. 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 E aí, hoje vai estrear o The Last of Us, quando é que tu acha que vai ficar disponível no 0800? Nossa, vai. Nossa, amiga, tá logo aqui embaixo. Ah, ainda bem que... Ó, um cara atrás de tudo. Peguei. Fica em baixo. Fica em baixo da escadaria. Fica em baixo da escadaria. Não, tá tranquilo. Tem, tem. Eu dei um comando pra ela ontem Oh, não, tá aí Elimina Pronto O cara tá em cima de novo O cara tá em cima de novo Eww Matei outra Peguei a Eita, peguei aquela Shotgun top Porra, preciso recobrar tudo aqui Deixa eu descer Ah, tá um Ressuscitando nego, cara Tá sem arma Eu tenho uma arma aqui Eu vou tomar essa doze Tô tem outra doze ali do lado, ó Olha outra doze ali do lado Onde a gente tá Eu vou pegar ele agora Eu vou pegar ele agora Tô Derrobei 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 Pega doze Pega doze azul dele Eita porra Nossa, a gente não tá muito longe da seita Nossa velho, eu tô fudido de novo Eita porra, vou morrer Caralho Caralho Morrei Puta que me parei Boa Nossa Nossa, velho Que início de partida Louco esse, hein Esse cachorro tá É muito alesado, mano Não, eu tenho que Eu tô Botando umas bandagens aqui já 75% só de saúde Peraí, pô Eu tô botando bandagens aqui 75% só de saúde Cadê o cara, velho? Tava aqui, deu um tiro em mim Ataque em cima Tá aqui Tá aqui em cima Que filho da puta Ó Ó Ó, soltei uma submachine gun O cara vai começar a fechar daqui a pouco Eu tô com 100% de saúde, pelo menos Porra Porra Tem Tem A linha de lobotard tem uma vantagem, tá galá? E aí E aí E aí E aí E aí Não Não Essa que eu quero Ué, cadê a arma dourada que eu peguei? Ah Submachine gun Ó Ó Escudo Eita Caralho, a gente tem que correr, bicho Eita Eita Porra Pega uma catapulta, né? Pega uma catapulta, né? Ainda bem que tu sabia o caminho, porque eu ia me foder Maravilha Ó, uma casa aqui Tô entrando nessa casa Marquei no mapa Que início de partida Tu quer pegar a marreta? Ó, soltei Tu tem a marreta no chão, queres? Vem aqui pra onde eu tô Eu soltei a submachine gun Dourada Tenta passar sem Sem chamar atenção Pá, achei um monte de coisa boa aqui Pra tu pegar, bicho Essa casa tá com um monte de coisa boa Que tu vai precisar Cadê tu? Tu tá do outro lado do mapa Tenta vir pra Tenta vir pra aqui Pra onde eu tô Eu tô de olho Ó, caiu um balão Caiu um balão bem ali Chama atenção Opa, tem um cara Vem na direção aqui da casa Ele foi pra pegar o balão Ele pegou um lançador de foguete Ó, vai logo Vai logo que ele vai lançar o foguete aqui Tô me escondendo E tem alguém forrando Pega as armas que tão embaixo Que eu já marquei Pronto Bora pra Bora pra safe Fica ligado no lado direito Pegou o spray Eita porra Ó, tu sabia que se tu apertar o LT Tu bota sal em mim, né? Pronto Bora simbora Bora simbora É, escutando barulho Fico esse mal Ó, um vídeo lá daí Tem uns itens ali Os itens depois do caminhão Rapaz, ontem Eu joguei uma partida emocionante Mas eu vacilei Tem quarto Adrenalina Ó, como é que tá de escudo? Ó aqui o escudo Vem cá, pega aqui Sobe aqui nesse caminhão Tem adrenalina aqui também Pra estourar Opa, vem gente aqui Tem gente vindo, né? É, o cara passou com o carro aqui pertinho Não, eu escutei o barulho do carro Não sei se foi esse aqui Tá, tô doendo Cadê o amigo dele? Boa Peguei Uh, ele tá com a sniper o pé pega aqui ó pega aqui o lançador de foguete e e os caras tão com um lançador de foguete velho e eu tô de sangue eu tô de sangue eu tô com sangue aqui de escudo pô não pô precisa de escudo pô o que foi que tu falou leandro e aí E aí E aí Só tem 11 pessoas, 5 times, 6 times, uma pessoa tá sozinha. Eu tô com spray, eu tô precisando de escudo. Esse predador é foda, viu, vai, pra ver ele de longe é complicado, ele é muito magro, o bicho. Ah, entendi, os inimigos não sacam o que é tu não, né, ó, vamos pegar aquela zipline, vem por aqui, vem por aqui. Vou pegar aquela zipline, que eu acho que ela joga a gente pra dentro da seita. Vê se tu acha algum escudo aí. Ó, tirotei. O inimigo ali, ó, tá tretando com o cara. Os dois, os dois tão, não tão me vendo não, tão muito longe. Os dois tão com o martelo, um brigando com o outro. Ó, a safe, a safe, a safe, a safe. Vou atravessar aqui, ó, nesse zipline. Aí, não, sobe, sobe. Pra esse lado não, pro lado oposto. Já tô aqui do... Eita. É porque a gente tem que entrar na seita, né, vai começar a fechar de novo. Ali em cima da montanha tá rolando a maior treta, velho. Tô aqui atrás do... Vem pra cá, vem pra cá. Ó, aqui eu tô escondido, ó. Pronto, solta o bicho. Aí na frente não, porque vão ver a gente aqui atrás. A gente tem 20 segundos, vai. Solta, solta logo, solta logo. Eu tô, eu tô com a Itarra, com 60%. Bora. Seis pessoas, só tem três times. Não corre não, não corre não, não corre não. É, tá rolando a briga em cima. Bora. Porra, foda aqui pra chegar lá. Ó, o carro chegando. Marca, marca. São dois times, né? Quando terminar a briga... Eita porra, essa porra desse... Não tem como subir pelo outro lado. Foda aqui, não tem como subir, Leandro. Vamos contornar, bicho. Antes que a gente se lasca. Uma baixadinha. Olha aí, ó. Tá vendo? Subi. Tá aqui o cara. Porra, vou cair, vou cair. O cara tá com o martelo, hein? Porra, caí. O cara me derrubou com o martelo. Me jogou pra longe do mapa. Me esquece. Tenta vencer essa. Só tem três pessoas. Tu e mais dois. Porra, a distância é foda, velho. Com as armas merda que eu tava... Tem a menor chance. Tenta subir, Porque eu vou morrer aqui. Onde eu... Não tem como chegar no cima, né? Tô aqui só assistindo... O tempo passar. Só tem duas pessoas. Só tá o Tune e mais um cara, Leandro. Aê, Leandro! Cara, eu não sei. Eu tava lá atrás da pedra. Não vi foi nada. Só vi uma parede cinza. Vi não, pô. Eu morri depois que tu matou o cara. Tu atirou com o quê? Com a... Peraí. Roda... Um minuto, minuto. Aê, Leandro! Aê, Leandro!